A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando para vocês. Escreve essa profecia, a igreja brasileira. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil, está aqui. Profecia sobre o Brasil. Em 1912, Gunnar Ving, em Chicago, ele disse, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barman, no Texas, a cidade não está registrada, que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo machando contra a imoralidade que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, Smith Wingsworth, em Sydney, na Austrália, ele disse, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. Em 1970, Kenneth Reagan profetizou que como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Monte Mor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos, o Brasil lançará jovens para grande e avivamente, a igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou a adoração é o dom redentivo do Brasil, o Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira doze vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul, meu Deus. O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1997, John, também, John Kilpatrick disse o Espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação chamada Valnice Mulhões, Milhões, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saiam do Brasil e corriam por todas as nações da Terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros! Em 2004, um homem que eu amei nessa Terra e já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson, em 2004, em Alphaville, em São Paulo. O Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. em 2004, em Toronto, Stace Campbell profetizou que o Espírito de corrupção iria ser abalado e que uma unção, uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a Terra. Ah, meu Deus! Alguém está me entendendo aqui! em 2005, Manaus, Beninim profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da Terra com poder e glória. Em 2005, em Campos, Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações e que a perspectiva de avivamento para as nações um número de mil profetas ativos e fiéis para equipar a igreja de Jesus para tudo o que está por vir. 2006, Grand Cooker profetizou em Curitiba em 2006, no Bola de Neve dos vilarejos do Brasil homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso saindo do Brasil para as nações sou eu, Jesus! Sou eu, Jesus! Gerando fome por Deus e arrependimento 2006 ainda, John Arnold de Toronto o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça e vai aí por afora 2006, André MacDonald ele, MacDonald ele, não é o MacDonald não, é o John é o André MacDonald ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa até chegar em Jerusalém alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nessa noite eu sinto a glória de Deus aqui o Brasil o Brasil